Então vamos hoje falar da paraxá Itró, óbvio que uma paraxá não é mais importante que a outra, mas quando a gente está tratando aqui da paraxá que fala do Matan Torá, da entrega da Torá no Harsinai e dos Asereta de Brot, os 10 mandamentos, óbvio que a gente dá uma atenção especial, mas tem alguns outros assuntos aqui muito importantes e a gente precisa entender o que que justamente a Torá, ela foi entregue numa paraxá que ele seria uma homenagem ao Itró, o Itró é o sogro de Moxarabeino, o que tem de tão especial no Itró e qual seria a conexão do Itró com a entrega da Torá no Monte Sinai, para a gente entender um pouquinho por que que Deus ele juntou aqui essas duas coisas. Só lembrando o que que está acontecendo aqui na história do povo judeu, paraxá Bexalar, paraxá da semana passada, finalmente o povo judeu saiu do Egito, o faraó ainda tentou perseguir o povo judeu, mas tudo isso era parte ainda do plano de Hashem, primeiro para despertar a emuná do povo judeu e depois disso também para terminar o grande final e afogar todos os egípcios lá no no mar, no Criat Yamsuf teve abertura do mar vermelho e depois se fechou sobre os egípcios e isso foi o final da história aqui, a libertação física, psicológica, mental dos judeus, quando eles viram lá os egípcios na praia mortos, os egípcios que tinham torturado eles, que tinham causado por mais de 200 anos um sofrimento muito pesado, aí sim eles se sentiram livres de verdade e a Torá já começa a contar também algumas das histórias do povo judeu durante a caminhada no deserto, eles estão se preparando para poder receber a Torá lá no no Monte Sinai. Então a nossa paraxá vai falar sobre o reencontro de Moshé com a família dele. Então por que que ele tava separado da família dele? A gente sabe que Moshé Rabbeino, ele, o o faraó, ele quis matar o Moshé quando ele foi defender um judeu que tava apanhando de um dos guardas egípcios e o egípcio queria matar aquele judeu, Moshé se levantou e pra defender um judeu, ele acabou matando aquele egípcio e ele teve que fugir porque ele recebeu pena de morte. Quando foram matar ele, aconteceu um grande milagre e quando iam cortar o pescoço dele com uma espada, o pescoço dele endureceu, virou como se fosse um mármore, uma pedra que acabou quebrando a espada e os soldados ficaram tão assustados, nunca tinha acontecido nada parecido com isso e eles acabaram ficando tão, tão fora de si que permitiram que Moshé Rabbeino, ele conseguisse escapar. Moshé Rabbeino acabou indo pra Midian, lá em Midian ele conheceu o Itró, ele conheceu a filha do Itró, a sua esposa de Sipora, eles se casaram lá e tiveram lá em Midian, eles tiveram dois filhos que também na paraxá vai ser falado sobre esses dois filhos, o motivo dos nomes que Moshé deu para os filhos, um dos filhos chamado Gershom, o outro filho chamado Eliezer, a gente já vai entrar aqui no ponto dos nomes dos filhos de Moshé Rabbeino, que tem um detalhe aqui muito interessante, mas o que que aconteceu é quando Moshé tava lá em Midian, ele era um pastor de ovelhas, ele cuidava das ovelhas do Itró, o seu sogro, a verdade quando ele conheceu a Sipora, justamente ela era pastora de ovelhas do pai e ela tava indo lá dar água para os seus animais e os pastores lá de Midian, eles receberam as filhas de Itró de uma maneira muito hostil, não queriam que elas pegassem água para dar para os animais e Moshé Rabbeino se levantou e defendeu a Sipora e deu água para os animais e assim foi o primeiro contato de Moshé com a sua esposa, mais um xido, mais um casamento que começou do lado de um poço de água, a gente vê que não é coincidência, tem algumas vezes na Torá que certos acontecimentos eles se repetem e daqui a gente pode tirar algumas mensagens importantes e interessantes. Mas o Moshé Rabbeino então ele tava lá em Midian, certo dia ele tava pastoreando e um dos animais acabou escapando, o Midrash conta pra gente que ele saiu correndo atrás da ovelhinha, viu que a ovelha ela tava dando água, tava bebendo água de um rio, ela fugiu pra procurar água, Moshé Rabbeino ficou muito mal porque ele falou olha essa ovelha eu não percebi, não consegui notar que ela tava com tanta sede assim, então já que ela correu tudo isso por minha causa, agora eu vou levar ela no colo na volta pra ela poder descansar e nessa hora Deus se revela pra Moshé Rabbeino naquela sarsa, naquele arbusto que tava queimando e que não se consumia e Moshé Rabbeino recebe a missão que ele tem que salvar o povo judeu lá no Egito. Deus fala olha aquele faraó que queria te matar ele já morreu, você pode voltar lá pro Egito e você vai salvar o povo judeu e ele vai com a família lá pro Egito, quer dizer ele sai da de Midian, ele pede autorização pro seu sogro, a gente vê daqui o Dere Heretz, os bons modos, Deus te mandou aí que que cê vai pedir autorização pro sogro, assim a gente tem que se comportar com o Dere Heretz, ele tá na casa do sogro até agora, o mínimo de bons modos pra pra fazer a coisa correta, ele vai lá pra pra se encontrar com o Aron, ele se encontra no deserto, quer dizer Deus aparece pra Moshé e também aparece pra Aron, Aron também era um grande profeta dentro do povo judeu e ele se encontra no meio do caminho e o Aron, ele vê a família de Moshé, Moshé ele foi com a família, foi com a esposa, foi com os filhos, inclusive ele quase morreu no meio do caminho porque ele ainda não tinha feito o brito milado o filho dele, já que o Itró, o Itró era um grande idólatra originalmente e ele acabou indo buscar a verdade e ele queria também que os seus netos procurassem a verdade, então não queria que eles já começassem seguir o caminho de Deus, isso foi obviamente um grande erro ainda, a cabeça do Itró ainda não tava uma cabeça com o Torá conectada completamente com Deus, ele veio com uma ideia completamente estúpida que você tem que procurar outros deuses até chegar em Hashem, óbvio que a gente tem que se aprofundar, entender Hashem, mas a gente não precisa entrar na idolatria pra entender que Hashem, ele é o único Deus verdadeiro, mas essa era uma ideia ainda, uma cabeça não completamente consertada do Itró, aqui ele tá vindo fazer o conserto final, a gente vai ver na nossa paraxá, mas o Moshé Rabenu, ele chega lá com a esposa, com os filhos, se encontra com Aron, quando Aron vê a esposa e os filhos de Moshé pra Moshé, se endoidou, pra que que você trouxe a sua esposa e os filhos, os judeus tão aqui escravizados com uma vida terrível, pra que que você vai expor mais pessoas essa condição difícil, é uma missão muito perigosa que a gente vai fazer, a gente vai ter que entrar lá no palácio do faraó, a gente vai ter que realmente intimidar lá o faraó na frente do exército dele, dos soldados deles, não vai ser uma missão fácil, então manda a tua esposa e teus filhos de volta pra casa e vamos sozinhos, que eles fiquem em segurança lá em Midian e depois você traz eles, quando tiver tudo mais tranquilo, você traz eles de volta, então desde aquele momento que Moshé ainda tava indo pra Mitzray pra salvar o povo judeu, quer dizer, já passou aqui pelo menos um ano que eles ficaram separados, Moshé ficou completamente separado da família dele, agora que Baruch Hashem, eles já saíram do Egito, eles já estão numa situação um pouco mais tranquila, agora Itró, ele vem se encontrar com Moshé Rabenu e ele vai trazer a Cipora, a esposa de Moshé e os dois filhos de Moshé pra esse grande encontro familiar. O que que o Itró também veio fazer? Ele podia ter mandado só a filha, os netos, por que que ele foi junto também? Então começa a Parachá com as seguintes palavras, Vaishma Itró, escutou Itró, Koen Midian, o sacerdote de Midian, originalmente é um, quando a gente fala a palavra Koen, a gente sempre associa ao Arona Koen, os Koanim do Beit Hamidash, não, Koen significa um sacerdote, mesmo que Deus nos livre, ele esteja servindo idolatrias, ele também é chamado um sacerdote de Lerahen, Lerahen é você servir, fazer um serviço, então ele era o Koen de Midian, originalmente ele era um sacerdote de idolatrias, na verdade que o Itró, ele buscou todas as idolatrias do mundo, ele era um perseguidor de emet, de verdade, ele queria saber qual é o único Deus verdadeiro, ele procurou em todas as idolatrias, até que ele entendeu que a única verdade estava no Deus Israel, que só existia um único Deus, que ele tinha controle sobre tudo, então agora ele vai querer se encontrar com Moshe Raveiro, então, o Itró escutou, quem é o Itró? Hoten Moshe, o sogro de Moshe, Tudo que Deus tinha feito para Moshe e para Israel, o seu povo, porque Deus tinha feito um ato muito grande, tinha tirado o povo judeu inteiro lá do Egito, todo mundo sabia, era muito conhecido na época, a força do Egito, não só a força militar, mas a força espiritual, eles dominavam todas as magias negras, existia em torno do Egito, fora toda a proteção física, os guardas e exército, também existia uma proteção espiritual, existia como se fosse uma barreira de energia negativa e que nunca um único escravo não tinha escapado do Egito e, de repente, um povo inteiro saiu caminhando, não saíram fugindo, não saíram cavando túneis, saíram caminhando em plena luz do dia e os egípcios não puderam fazer nada, fora todos os milagres que aconteceram nas 10 tragas, fora os grandes milagres que aconteceram no Criat Yamsul, então, quer dizer, o Itró, ele estava, falou, uau, ele está surpreso aqui com o que que está acontecendo, que Deus conseguiu tirar o povo judeu de dentro do de Mitzray, mas muito interessante que o Rasha que lhe pergunta, está escrito, vai shmai tró, e tró escutou exatamente o que que ele escutou, por que que ele, alguma coisa que moveu ele, o que que foi o que moveu ele, fala aqui, qual que foi a notícia, qual que foi a ocorrência que ele escutou e ele e ele veio, que ele escutou duas coisas, ele escutou a abertura do mar e ele escutou a guerra contra o povo de Amalek, que a gente também viu isso no finalzinho aqui da paraxá da semana passada, a guerra contra o povo de Amalek, assim a gente terminou a paraxá da semana passada, quando Amalek, eles atacaram o povo judeu num lugar chamado Refidim, Refidim fala o Talmud pra gente que vem da linguagem Rafui, de enfraquecer, quando você deixa uma coisa mais frouxa, então isso é Refidim, o que que significa? Quando Amalek atacou o povo judeu, quando a gente se afrouxou no cumprimento da Torá e das mitzvotos, no estudo da Torá, toda vez que o povo judeu cai espiritualmente e abandona a Torá, Amalek se levanta e ataca o povo judeu, então esse foi o primeiro ataque do povo de Amalek contra o povo judeu lá em Refidim, porque eles estavam fracos no cumprimento da Torá e das mitzvotos, então o Itró, ele viu essas duas coisas e isso despertou o Itró, então o que que ele viu? A abertura do mar, então tá escrito que não só o Itró viu, o mundo inteiro viu a abertura do mar, que história é essa que só o Itró viu a abertura do mar? Duas coisas aconteceram que o mundo inteiro ficou sabendo sobre a abertura do mar? Primeiro, se tem um mar correndo e de repente forma uma parede, o que que acontece? É que nem quando vão construir, por exemplo, uma usina, quando você vai construir uma barragem, então tem uma área toda que tem que ser desabitada, tem que tirar tudo que tem lá, porque essa área vai ser alagada, quer dizer, toda essa água que não consegue mais continuar seu curso natural, ela vai começar a se acumular e vai formar lá um lago, vai formar uma superfície muito grande de água, isso deveria ter acontecido lá na abertura do mar, quando o mar abriu, a água não consegue mais passar e deveria se acumular do outro lado, então os nossos sábios falam que toda a água que chegava lá no lugar que estava aberto, onde o povo de Deus estava passando, essa água subia e vai se acumulando, ela ia endurecendo como se fosse uma parede de gelo, até ela formar uma coluna de quilômetros e quilômetros de altura e, obviamente, o mundo inteiro pôde ver essa abertura do mar, todo mundo conseguiu ver aquele monumento que foi criado, que foi as paredes do Yansu, quando o mar foi aberto, o mar vermelho ficou lá com as suas paredes, chegando a quilômetros de altura e o mundo inteiro conseguiu ver isso. Fora esse detalhe, está escrito no vidracho que todas as águas do mundo também se abriram, a pessoa está tomando lá o copo d'água dele, de repente ele olha, a água dentro do copo se abriu, a pessoa estava lá tomando banho na banheira, a água da banheira se abriu, todas as águas do mundo, as piscinas, os lagos, os mares, tudo se abriu no mundo, justamente para o mundo entender que algo espetacular, algo milagroso está acontecendo agora e isso está sendo feito em prol do povo judeu, quer dizer, todo mundo sabe o que está acontecendo. Então, o que está escrito aqui? E fora isso, ele também escutou a guerra contra Malek, a Malek atacou o povo judeu e o povo judeu venceu a guerra com a Malek, o que isso tem de tão especial, mas que a Malek, obviamente, era um povo que atacava de forma covarde, então eles se valiam disso, de atacar as pessoas de surpresa, de atacar por trás, de atacar quando você não está esperando o ataque. Então, já é mais difícil vencer um inimigo que não tem ética, que não tem moral, mas não tem aparentemente nenhum grande milagre que está acontecendo, que isso fez o Itró, ele se levantar. Então, os nossos sábios explicam que a linguagem Vaishma, existe até no português essa diferença entre ouvir e escutar. Quando você ouve alguma coisa, você está usando o ouvido, quer dizer, estamos falando aqui de algo mecânico, quando o ouvido ele capta algum tipo de som. Só que escutar é algo mais profundo, é quando você internaliza esse som que você está ouvindo e você transforma isso numa mensagem. Você entende alguma coisa, você aprende alguma coisa, isso é escutar, quer dizer, você pode ouvir e não escutar alguma coisa. Qual é o machal? Os nossos sábios trazem uma parábola para isso? Um caipira, o homem do interior, nunca foi na vida para uma cidade grande, ele está acostumado na fazenda dele, sem energia elétrica, sem nada, de repente ele vai visitar a cidade grande e ele vê no chão uma escada gigantesca no chão. Ele fala, que esquisito, o que é essa escada gigantesca? Parece que é uma escada de ferro com os degraus, são de madeira e parece infinita essa escada, ele começa a andar em cima dessa escada, ele não sabia que ele está em cima de uma estrada de ferro, ele está em cima dos trilhos do trem, ele acha que é uma escada no chão, ele quer ver aonde vai terminar essa escada, de repente começa a chegar o trem e vê que tem um maluco parado nos trilhos, então o trem está preocupado se o homem não sair, ele vai ser atropelado, então o trem começa a apitar. Quando o homem escuta aquele apito, ele não sabe que esse apito é um aviso que o trem está chegando, ele acha que é uma música que estão tocando, ele começa a dançar e o motorista lá do trem começa a ficar desesperado, começa a apitar cada vez mais forte e o homem começa a dançar cada vez mais, até quase morrer atropelado, um homem salvou ele no último instante e falou, mas você não escutou o apito do trem? Ele falou, ah, eu achei que era para dançar, eu achei que era uma música, então quer dizer, ele ouviu o apito, mas ele não escutou, ele não entendeu qual é a mensagem, quando o trem apita, sai da frente, porque ele vai passar agora em toda velocidade, se você não sair, você vai ser atropelado, isso é escutar. Então o mundo inteiro, ele ouviu o que aconteceu, o mundo inteiro soube o que aconteceu, mas o único que tomou uma atitude, o Itró, ele se levantou e foi se juntar ao povo judeu, foi lá receber a Torá junto com o povo judeu, foi entender um pouco mais sobre Deus, mas o que que levou ele não foi só a abertura do mar, foi a abertura do mar e também a guerra com a Malin. Por quê? Provavelmente, o que que o Itró estava fazendo quando ele viu a abertura do mar, devia estar sentado na casa dele, ele pegou lá o jornal dele, tá lá sentado com o jornal dele, aproveitando, curtindo, lendo as notícias do dia, de repente ele olha pela janela e ele percebe que abriu o mar, falou, uau, que coisa incrível, ele levanta lá da poltrona dele, ele dá uma olhada na janela, ele vê aquele monumento gigantesco que Deus criou com as águas do mar e fala, uau, e o que que ele faz depois disso? Ele se senta na cadeira junto com todo mundo do mundo e continua a sua vida normalmente, muitas vezes a gente vê vários milagres e a gente continua a nossa vida como se nada tivesse acontecido, assim o mundo inteiro se comportou, foi aquele uau e continuou a vida depois e nada mudou para ninguém, por isso que mais ninguém escutou a mensagem. E também entre o ninguém estava o Itró, até que logo em seguida veio a guerra de Amalek, então o Itró quando ele escutou a guerra de Amalek ele falou, como pode ser, depois daquele milagre que aconteceu incrível, se levanta um povo para atacar o povo judeu, o povo daquele Deus que fez aquele milagre tão grande, isso significa que se eu continuar sentado aqui, eu vou acabar como Amalek, Amalek escutou, ele ouviu, perdeu tudo o que estava acontecendo, mas não escutou e se eu também não escutar, eu vou terminar como Amalek escolhendo os caminhos errados. Então não é só o grande milagre, o Itró também conseguiu aqui escutar, se fica sentado, quando acontecem coisas, quando você tem uma claridade e você não faz nada, essa claridade vai embora, você vai perder essa claridade e vai continuar a tua vida exatamente do mesmo jeito. Por isso a gente aprende de Itró, a saber escutar, a saber internalizar as coisas, o próprio ouvido ele tem o formato de um funil, para quê? Para as informações elas entrarem para dentro da gente e elas conseguirem ser processadas e serem transformadas em ações, ficar sentado a gente não vai mudar a vida, não vai mudar o mundo, a gente precisa tomar decisões, precisa tomar atitudes para que as coisas aconteçam. É isso que o Itró, Itró está ensinando para a gente e é isso que o Itró está conectado com o recebimento da Torá no Har Sinai. O que o povo judeu falou quando recebe a Torá? Nasce Venishmah. Nós vamos receber a Torá, nós vamos cumprir a Torá e depois a gente vai escutar. Então a mesma linguagem do Shmah e também a mesma linguagem do Shmah Israel faz Shmah Itró. A gente percebe que essa linguagem se repete muitas vezes na Torá, porque é uma linguagem de não simplesmente você ouvir alguma coisa, mas você aprender a captar as mensagens da vida e tomar atitudes. Não fica sentado esperando a vida passar, porque a vida vai embora e a gente não acaba não conseguindo atingir os nossos objetivos, nem particulares e nem a nossa contribuição para o mundo que a gente veio trazer para cá. Então, aqui acontece muitas vezes também, qual é a dificuldade de escutar alguma coisa, de tomar uma atitude? Primeiro ponto, como a gente falou, o comodismo, a zona de conforto, é difícil mudar. Ah, mas eu acabei de ver que a Torá é medo. Muitas pessoas vão às vezes em seminários de provas da Torá. Uau! Racionalmente, eu tenho certeza absoluta que esse documento chamado Torá é um documento divino, tem profecias dessa Torá, tem ensinamentos incríveis, tem coisas que nenhum ser humano poderia saber sobre a natureza, sobre a cabeça das pessoas, tem coisas incríveis nessa Torá. Uau! Quem escreveu essa Torá foi Deus. O que acontece no dia seguinte? Nada. Por quê? Porque a pessoa teria que mudar, ela teria que começar a comer comida kasher, já que ela entendeu que é isso que Deus quer dela. Ela tem que começar a cumprir o shabat. Então, ela vai ter que abrir mão um pouco de alguns prazeres que ela tem. Óbvio que ela não vai perder nada. Ela vai ganhar outros tipos de prazer muito mais profundos e intensos. Mas é uma mudança. E mudança causa medo. Pessoas vão em seminários, vem a verdade na frente delas e não mudam nada. Continuam a vida exatamente do jeito que elas sempre viveram, pelo comodismo, pelo medo das mudanças. E é isso que afasta a gente de um crescimento verdadeiro na vida. E um outro ponto é, quando você já tem uma ideia na cabeça, é muito difícil você escutar uma ideia nova. Existe até um conceito chamado dissonância cognitiva. A psicologia explica que o nosso ego, ele acaba bloqueando qualquer ideia que vai contra as ideias que a gente já tinha comprado na vida. Então, eu vivi minha vida inteira de uma certa maneira. De repente, eu vi uma verdade que vai contra a minha forma de vida. Então, eu vivi errado a minha vida inteira. Eu preciso mudar a minha forma de vida. Então, o nosso ego, o nosso subconsciente, ele bloqueia essa informação para que a gente comece a refutar. Não, não deve ser bem assim. Não, vai ver que não foi isso. Vai ver que eu entendi errado. E a gente começa a refutar as informações e não quer escutar. Acontece muito em discussões. A gente vê duas pessoas discutindo e a pessoa não consegue nem deixar o outro terminar de falar. Ele já quer dar o argumento dele. Escuta um pouco mais o que o outro tem para falar. Escuta os argumentos. Talvez você está errado e você pode mudar e você pode consertar. Mas a gente quer tanto defender o nosso lado, as nossas ideias, que a gente fica meio surdo e não escuta. E, às vezes, isso vai custar caro, porque a gente pode viver uma vida inteira de mentira, porque a gente está bloqueado de escutar as verdades da vida e a gente não quer entrar numa discussão verdadeira, onde você tem que estar disposto também a perder. A saber que você errou e o outro está certo e você vai ter que admitir. Isso é muito difícil a gente encontrar pessoas que estão dispostas a admitir. Infelizmente, eu estou errado. Então, eu vou ter que mudar e fazer agora o que é certo. É isso que o Itró está ensinando para a gente. Ele teve essa grandeza. Ele estava sentado no sofá, na sua zona de conforto, na sua vida, que ele podia acreditar no que ele quer acreditar, mas ele abre mão de tudo isso e ele vai se juntar ao povo do Deus para buscar a verdade, mesmo que isso implica em mudanças, em abrir mão de certos comodismos, de certos prazeres. E ele está disposto a fazer isso pela verdade, para fazer o que é certo. Vamos agora entrar num ponto aqui muito bonito sobre os filhos de Mosher Abeno. Os filhos de Mosher Abeno, eles, pela primeira vez na Torá, vai trazer o nome dos dois filhos. Já tinha trazido o nome de um dos filhos. Aqui vai trazer o nome dos dois filhos de Mosher e o motivo de cada um dos nomes. Então, ele fala que o nome do primeiro filho é Tchnei Baneia os dois filhos. Tatsipora, Asher Shema Errad Gershom, o nome de um deles era Gershom, que Amar Ger Haith Be'eretz Nohriah. Porque ele disse, eu era um estrangeiro numa terra estranha, eu estou um estrangeiro perdido. A priori, do que que Mosher Abeno está falando quando ele deu esse nome para o filho? Eu estou aqui em Midian, eu sou um estrangeiro, já que Mosher Abeno, ele era um egípcio, ele viveu a sua vida inteira no Egito, até precisar fugir lá por causa do que o faraó queria matar ele, e ele chega em Midian, e lá em Midian ele se sente um peixe fora d'água, eu sou um estrangeiro numa terra estranha. E o outro filho, Bechema Errad, Eliezer, e outro filho, Eliezer, porque esse nome, porque o meu Deus, o Deus do meu pai, ele veio em minha salvação, ele me salvou da espada do faraó. Justamente, então, o nome do segundo filho é um agradecimento, é um reconhecimento por Deus ter salvado a sua vida, justamente naquele episódio que a gente descreveu, que Mosher Abeno ia ser morto pelo faraó, pelo assassinato do Egípcio, e acabou acontecendo um grande milagre, Mosher percebeu na hora o grande milagre que aconteceu, e aquele que ia fazer uma homenagem para Deus, dando o nome do filho de Eliezer. Aqui, a gente tem um ensinamento muito importante, muito bonito para a nossa vida. Mosher, ele podia ter agradecido a Shem de outras maneiras, vamos fazer uma seudah mitzvah, vamos fazer alguma coisa que todos os dias eu vou levantar e eu vou agradecer a Shem, mas ele fez mais do que isso. Quando ele deu o nome do filho, um agradecimento para Deus, toda vez que ele chamar o filho, quantas vezes por dia a gente chama o nome dos nossos filhos? Jesus, Eliezer vem aqui, Eliezer faz isso, Eliezer para de bater no seu irmão, Eliezer. Toda vez que ele mencionava o nome do filho, isso é um reconhecimento, um agradecimento, é uma lembrança do quanto ele tem que ser agradecido a Shem pela salvação. Então, a Karatatov, reconhecer as coisas boas que a gente recebe dos outros, isso é fundamental para que a gente possa realmente se transformar em pessoas melhores. A gente, infelizmente, acaba negando bondades, a gente não reconhece, a gente não agradece as bondades que a gente recebe na vida, nem das pessoas e também, muitas vezes, a gente acaba sendo ingrato também com Deus. Então, a gente tem que saber reconhecer e agradecer o máximo que a gente puder, todas as coisas boas que a gente recebe. Mas aqui, olha só, esse nome Eliezer, ele é tão importante, por que ele deu só o segundo filho, o nome Eliezer, e não o primeiro filho? Quer dizer, se você tem esse Karatatov, essa gratidão, esse agradecimento, por que você não dá o nome do primeiro filho como Eliezer? Fora isso, até pela cronologia das coisas. Primeiro, Deus salvou a vida dele, então, Elokeiavi Beezri, primeiro Deus ajudou ele, salvou a vida dele, e só depois ele se tornou um peregrino, um estranho numa terra estranha. Então, aqui, até pela ordem cronológica, o primeiro filho deveria se chamar Eliezer, e só o segundo filho deveria se chamar Gershob. Por que que Moshe inverteu os novos? Olha que explicação incrível, que os nossos sábios trazem pra gente. Moshe Rabbeinu, quando ele chegou em Midian, ele não era só um peixe fora da água, é em questão, assim, de se achar um estranho fisicamente falando. Ele, pelo menos, quando estava no Egito, ele tem contato com os pais dele, vira e mexe, ele visitava o Amrâmia e o Reved, mas como ele fazia isso, se ele era, entre aspas, o filho do faraó, ele foi adotado pela Bátia, como a própria Eurébeta amamentou ele, isso também foi Minas Shamaim, tudo foi planejado por Deus, pra que ele tivesse livre acesso à casa de Eurébeta e Amrâmia, os seus pais. Então, não chamava atenção de ninguém, não, mas que que um príncipe lá do Egito, filho do faraó, filho da Bátia, que que tá fazendo aqui na casa dos judeus? E as pessoas falaram, não, não, essa aí foi a mulher que amamentou ele, ah, então ele deve vir aqui porque ele tem gratidão, ele deve vir agradecer. Quer dizer, a entrada de Moshe era aberta na casa dos pais, ele teve muito contato com o pai, o pai era o gadolador, era o grande da geração, era uma pessoa espiritualmente muito elevada, o Amrâm, e ele transmitiu, certamente, muita Torá, muitos valores pra Moshe Rabenu. De repente, Moshe Rabenu tá sozinho num lugar de idolatria, como a gente falou, o Itró, ele tava começando a abandonar as idolatrias, e isso é um dos motivos, porque que as filhas foram hostilizadas pelos pastores lá no poço de Midian, porque ele tava começando a negar as idolatrias, que os Midianim eles acreditavam, e eles já estavam sendo vistos como persona não grata, e já estavam sendo hostilizados. Então, o Moshe Rabenu, ele foi lá salvar as filhas do Itró, porque os pastores já estavam começando a querer agredir e fazer mal pro Itró e pra família dele. Mas o Itró, ele ainda não tá completamente maduro dentro dos conceitos religiosos, dentro do conceito de um único Deus, de acreditar em Hashem, e por isso ele se sente sozinho, e ele tá com muito medo, porque ele sabe que o ser humano é um ser social, que é muito influenciável por tudo que tá em volta. Então, pela primeira vez na vida, ele tá completamente sozinho, e ele tá com medo de acabar se assimilando e esquecendo os objetivos de vida dele. Então, ele tem uma ideia, quando ele tem o primeiro filho, óbvio que ele queria imediatamente dar o nome Eliezer, mas ele pensou o seguinte, eu preciso chamar o meu filho de uma maneira que eu nunca esqueça meu objetivo aqui no mundo. Qual é a maneira que ele fez? Ele chamou de Gershom. Eu sou um peregrino, eu tô só de passagem, numa terra estranha. Essa terra estranha não é Midian, a terra estranha é o mundo material. Tudo que acontece no mundo material é o mundo de passagem, o mundo verdadeiro. A minha casa verdadeira é o mundo espiritual, vai ser o Olamabá. Eu não posso perder meu foco. Aqui no mundo material é só um corredor pra gente chegar no salão verdadeiro, que é o nosso Olamabá. Eu não posso me perder aqui nesse lugar com tanta idolatria, com tanto materialismo. Eu preciso tá focado no meu objetivo de vida. Por isso, ele dá o nome do primeiro filho Gershom. Eu sou um peregrino, sou um passageiro aqui nessa terra estranha que é o mundo material. Isso era um lembrete o tempo inteiro pra ele não se perder espiritualmente. E ele vai se sentar com o Itró, obviamente que Moché, ele recebe o Itró com muita honra. Ele realmente tem um respeito muito grande pelo seu sogro, não só por ser o seu sogro, mas por ser um homem extremamente inteligente, que realmente tá o tempo inteiro buscando a verdade. Então, Moché tem um grande respeito pelo Itró, ele recebe o Itró, todo mundo se senta lá pra comer. E o que acontece? O Moché Rabbeinu começa a contar, e assim tá escrito, vai saber Moché lehotno, et kol asher asashem leparol lemitzrayim, alodot Israel. Ele começa a contar todos os detalhes de tudo que Deus fez lá no Egito. Óbvio que algumas coisas, o Itró, ele ficou sabendo, mas aqui todos os detalhes das pragas e como aconteceu, e da abertura do mar, e todos os milagres, a gente já comentou isso nas aulas. A abertura do mar não foi simplesmente a novela da Record, gastou um milhão pra fazer a cena da abertura do mar, é fichinha do que aconteceu de verdade, aconteceram mais de cem milagres abertos naquele momento. Então Moché começa a contar todos os detalhes. Então o Itró se alegrou muito quando ele viu todas as bondades que a Shem tinha feito pro povo judeu, a Shere Tzilo Miad Mitzrayim, que tinha salvado de Mitzrayim. E olha só a frase do Itró, vamos prestar atenção, ele vai falar aqui uma frase muito impressionante. que salvou o povo das mãos dos egípcios. que Deus é maior do que todos os outros deuses, quer dizer, estamos falando aqui do maior especialista do mundo em divindades, em idolatrias, ele fala, agora eu tenho certeza absoluta que Deus é o único Deus verdadeiro, ele é maior do que todas as outras, os outros deuses, todas as outras forças, que Badavara Sherzadu Aleihem. Porque pelo que eles tramaram, eles foram castigados. Olha só que incrível, os nossos sábios perguntam o que que o Itró viu aqui de tão incrível, quer dizer, ele já viu a abertura do mar, ele já viu a Malê, mas parece que isso não foi suficiente. Quando ele escutou os detalhes de Moshe Rabbeinu, aí você falou, opa, agora, até agora eu já tinha, já estou entendendo que Deus, ele é o Deus verdadeiro, quer dizer, eu já tenho aqui grandes indicadores que Deus é o Deus verdadeiro, mas agora com o que você contou, acabou. Agora eu tenho certeza absoluta que não tem nenhuma outra força, nenhuma divindade que chegue aos pés de Deus, o Criador dos céus e da terra. Então, o que que o Itró, ele viu de tão incrível? Quando o Moshe, ele começou a contar aqui, tudo que estava acontecendo, todos os detalhes das pragas, a gente sabe que as pragas, de novo, as crianças, quando aprendem na escola, acabam aprendendo de uma maneira superficial, e muitas vezes a gente acaba levando isso para a vida, olha, teve o granizo, teve os sapos, teve isso, teve aquilo, mas a verdade, se você se aprofunda nas macostas de Mitzrayim, tiveram vários detalhes aqui, mostram que eram milagres dentro de milagres, eram coisas incríveis que aconteciam. Olha que incrível, o Itró, ele, na verdade, ele era um dos três conselheiros do faraó. O faraó do Egito, ele tinha três conselheiros. Quem são os três conselheiros? O Itró, o Ió, o Jó, que é um dos livros do Tanar, o livro de Jó, o livro do Ió, e o terceiro era Bilam, aquele mesmo Bilam que lá para frente vai querer amaldiçoar o povo judeu, era um grande profeta, mas que usou toda a sabedoria dele, todo o potencial dele para fazer o mal e não para fazer o bem. Mas esses três conselheiros, eles estavam numa reunião de portas fechadas, não tem mais ninguém presente. Então, as quatro pessoas numa reunião e o faraó começa a apresentar a solução final para destruir o povo judeu. Nós queremos matar os bebês judeus. Então, ele conta que os astrólogos tinham visto que o salvador do povo judeu está para nascer e a gente precisa matar todos os bebês agora. Então, ele começa a buscar um pouco de apoio dos seus conselheiros e a verdade é que, no final das contas, o Itró não vai concordar e ele vai fugir e é assim que ele chega em Midian. O Ió vai ficar quieto e o Bilam vai apoiar o faraó até o final. Então, cada um vai ter o seu fim de acordo com isso. O Itró, como ele teve a coragem de se levantar contra o faraó e fugir, ele vai ter o mérito de ser o sogro de Mosher Abeno. Quem não gostaria de ter um genro como Mosher Abeno? O Ió, que ficou quieto, quer dizer, também deveria ter levantado para reclamar, para não concordar. Não, não, que é isso, faraó? Como você vai matar todos os bebês? Ele ficou em silêncio, ficou em cima do muro. Ele teve sofrimentos terríveis que estão descritos lá no Ceterióvulo. Aleino, ele perdeu a saúde, perdeu a família, perdeu todo o dinheiro dele. Ele teve sofrimentos terríveis na vida por esse silêncio. Então, a gente tem que saber também aprender daqui que a gente ficar quieto, a gente, de certa maneira, está sendo conivente com as coisas erradas que acontecem. A gente, sim, tem uma obrigação de reclamar, de mostrar que nós somos contra o que está acontecendo. E o Bilam, já que ele apoiou, ele terminou sendo morto lá para frente, pelo povo judeu na espada. Então, cada um recebeu aqui a sua recompensa ou o seu castigo de acordo com o seu comportamento. Então, o que eles estavam discutindo naquele dia? Há portas fechadas, só os quatro estavam lá naquela sala. Como nós vamos matar esses bebês? Então, a primeira ideia era matar com fogo. Só que eles sabem que Deus, ele tem uma certa característica chamada me dá, que negue do me dá. Deus faz as coisas medida por medida, tanto se for para dar uma recompensa, quanto se for para dar um castigo. Então, da forma como você se comporta com os outros, assim Deus vai se comportar com você. Pessoa que faz coisas boas vai receber coisas boas. Por exemplo, teve uma vez um homem que ele tinha uma viagem de negócios muito importante e a esposa estava meio preocupada, tinha a previsão que talvez vai ter neve, vai ter chuva muito forte, mas ele precisava ir, ele foi almoçar num restaurante, era um judeu religioso, ele vai almoçar num restaurante Cacher, restaurante fino que tinha lá em Nova York, e no caminho para o restaurante ele vê um homem chamado Berale, que era um yeudi, mas infelizmente era um mendigo que vivia nas ruas, e quando ele vê aquele yeudi lá no chão, ele imagina quantos dias que não deve comer, uma boa refeição, e ele convida o Berale para ir com ele para almoçar lá no restaurante. O Berale não quis aceitar, ele estava com vergonha, mas ele estava com tanta fome, há tantos dias que ele não comia uma boa refeição, ele acaba aceitando, quando eles entram no restaurante, o restaurante para para olhar aquele mendigo entrando, o Berale se sente muito mal, se sente constrangido lá dentro, ele quer ir embora rápido, então esse homem, que era muito bondoso, falou, olha, pode escolher o que você quiser do cardápio, ele falou, não, não, eu só quero um chá quente e duas maçãs cozidas, não, não, pega o que você quiser, pega uma carne, pega um frango, não, não, eu quero isso, eu só quero esse chá e as duas maçãs cozidas. E tá bom, serviram para ele, ele comeu rápido, foi embora, e o homem foi, pegou o carro dele, foi para a viagem, e realmente, como a esposa já falado, começa uma chuva muito forte, estava muito frio, o homem não tinha quase visibilidade, de repente o carro dele acaba rodando na estrada, cruza para outra pista, podia ter tido um acidente terrível, mas Baruch Hashem naquela hora não estava passando em ninguém, e o carro acabou batendo no guardrail, na proteção, e quando ele sai do carro meio tonto, ele vê que tinha um grande abismo do lado, e se ele tivesse um pouquinho mais rápido, provavelmente o carro teria arrebentado a proteção, e lá além ele teria caído no abismo, e ele chama lá, ele viu mais ou menos a região onde ele estava, ele tinha amigos lá, que eram donos de um pequeno hotel, os amigos foram lá, buscaram ele, ele chega todo molhado lá no hotel, ele toma um banho quente, e servem para ele se esquentar um copo de chá e duas maçãs cozidas. Então, ele entendeu a mensagem de Hashem, pela bondade que você fez hoje, eu estou salvando a tua vida agora. Então, a gente tem que saber, tem mensagem de Hashem, o tempo inteiro no Midá, Kenegu Midá. Então, os egípcios também conheciam esse lado de Hashem, esse traço, o traço de Hashem de fazer as coisas, Midá, Kenegu Midá, e eles falaram, olha, se a gente matar os judeus com fogo, o que que vai acontecer? Vai vir um grande incêndio aqui no Egito, e a gente vai morrer queimado. Então, vamos matar os judeus na espada. Não, se a gente matar na espada, Deus vai mandar um outro povo aqui, mais forte que a gente, e eles vão matar a gente na espada também. Então, vamos matar com a água. Por que com a água? A água, os judeus não vão poder fazer nada, já que Deus prometeu, eles sabiam da promessa de Deus na época de Noar, que nunca mais ia ter um dilúvio, era um cálculo errado, que Deus poderia ter mandado um dilúvio local, Deus jurou que nunca mais vai fazer um dilúvio, que vai destruir o mundo inteiro, mas um dilúvio local, Deus poderia ter mandado, Deus vai fazer de uma maneira melhor ainda, eles vão andando para o dilúvio particular deles, que aconteceu dentro do Yamsuf, que se fechou na cabeça deles. Mas, olha que incrível, o que o Itró percebeu? Ele falou, olha, não tinha mais ninguém naquela sala. E, de repente, Deus castigou os egípcios, midá keneged midá, não só pelo que eles fizeram, que era jogar os bebês na água, e eles foram afogados, mas pelo que eles tramaram fazer, olha a linguagem do Itró, kibadavar asher zadu alehem, pelo que eles tramaram fazer para o povo judeu, e eles também foram castigados, mesmo que eles não fizeram. Eles tramaram matar com fogo, eles tramaram matar na espada, eles jogaram na água, eles foram castigados das três maneiras. Quando a gente fala sobre as pragas, de novo, tem muita profundidade, tem milagres dentro de milagres, a gente sabe que o granizo não era simplesmente pedras de gelo, eram pedras enormes de gelo, que quando caíam, matavam na hora pessoas e animais, mas fora isso, quando ela se chocava no chão, dentro dessa pedra tinha fogo, quer dizer, olha o tamanho do milagre, água e fogo coexistindo. A gente sabe que, naturalmente, não tem como água e fogo ocuparem o mesmo espaço, Deus fez com que a água e o fogo fizessem xalão, fizessem as pazes, para poder cumprir a vontade de Deus. Então, eles foram queimados, eles também foram atingidos por grandes incêndios, porque eles tramaram queimar o povo judeu. E a espada, antes da última praga, que era a morte dos primogênitos, Moshe avisou que os primogênitos vão morrer, olha, se você não deixar os primogênitos de Deus, que se o povo judeu saírem do Egito, você, os primogênitos dos egípcios vão morrer. Então, todos os primogênitos egípcios, quando escutaram isso, se reuniram na frente do palácio do faraó, falou, faraó, acabou, deixa eles irem embora, senão a gente vai morrer, vai ser na nossa pele, deixa eles irem embora. E o faraó, estava com o coração endurecido, falou, não vou deixar sair, faraó, deixa eles saírem, a gente vai morrer, não vou deixar sair, os primogênitos pegaram espadas, e começaram uma guerra civil no Egito, e começaram a se matar entre si, os egípcios, com o fio da espada, e, no final das contas, então, muitos egípcios caíram, mortos pela espada, também conforme eles planejaram fazer, contra o povo judeu. Então, tudo, não só o que eles fizeram, mas o que eles tramaram fazer, e não tinha ninguém naquela sala, fora nós quatro, e Tró entendeu, uau, agora, eu entendi, que Deus é o maior de todos, não existe, nenhuma força, que chega perto de Hashem, que sabe tudo, escuta tudo, e conhece tudo, que acontece, no mundo, então, por isso que ele ficou, dessa maneira, ele ficou até transtornado, quando ele entendeu, a grandeza, do Criador do mundo, e a busca dele, finalmente terminou, ele encontrou Hashem. E, só para a gente terminar aqui, outra ideia, que a gente tem que, uau, parar para refletir muito, o Itró estava lá, com o povo judeu, no dia seguinte, o que ele vê? Que Moshe Rabbeino, ele atendia o povo inteiro, se formavam grandes filas, Moshe se cansava, o dia inteiro, passava de manhã, até de noite, atendendo pessoas, pessoas que têm perguntas, pessoas que têm disputas, é meu, caiu, não é meu, a terra é minha, é dele, tem todos os tipos de perguntas, de discussões, brigas de xalombait, e problemas com os filhos, e Moshe Rabbeino, estava lá, escutando pacientemente, cada pessoa, mas, eram filas imensas, e para Moshe Rabbeino, era algo muito pesado. Então, o Itró, ele fala, Moshe, olha, desculpa me intrometer, não quero que você faça nada, sem perguntar para Shem, mas, por que que você não cria, instâncias de juízo? Então, por exemplo, você julgar todo mundo, não dá, isso vai te quebrar, vai quebrar o povo, olha o tamanho da fila, faz assim, faz, várias, com, para, um juiz, para cada dez pessoas, depois, um juiz, para cada cem pessoas, então, juntando, essas dez varas, vai ter um juiz, sobre eles, e depois um juiz, para cada mil pessoas, e assim, você vai fazendo instâncias de justiça, até que você, Moshe Rabbeino, vai ser a suprema instância, você vai ser a instância mais alta, então, você não vai ter que cuidar de todos os casos, você só vai cuidar dos casos mais difíceis, isso vai facilitar para você, e vai facilitar também para o povo. Qual deveria ser a reação natural de Moshe Rabbeino? Moshe Rabbeino deveria ter falado, olha, querido Itró, é, te agradeço muito, mas, vai se meter com o teu povo, esse povo é meu, eu cuido desse povo, eu sei o que eu estou fazendo, quem é você, até ontem você era um idólatra, quem é você, para me dar opinião no meu povo, da forma que eu estou comandando as coisas, sobe daqui, vai embora daqui, óbvio que ele nunca falaria, dessa maneira, mas poderia pensar, poderia até ter se ofendido, e falado, olha, Itró, obrigado, eu estou vendo que você realmente tem ideias muito legais, mas, estou dar a base, não precisa da sua ajuda, está todo mundo feliz do jeito que está, olha a linguagem que a Torá fala, Vaishmah Moshe, mais uma vez, Vaishmah Moshe, tudo isso vem antes do Matan Torá, tudo isso é uma preparação para o Matan Torá, não é só, ah, mas olha, eu leio a Torá toda semana, eu leio a Parashah, a pergunta é, a Torá entra dentro de você, a Torá te muda, olha o que é Moshe Rabbeinu, ele é o maior de todos, a Torá repete várias vezes, a Torá termina falando, nunca mais se levantou na história do povo judeu, alguém como Moshe Rabbeinu, nem antes, nem depois, Moshe é o máximo, e ele sabe escutar, Vaishmah Moshe, olha a humildade de Moshe, da onde vem essa humildade de Moshe Rabbeinu, da Torá que ele tinha, do trabalho, do caráter dele, que ele o tempo inteiro está procurando ser uma pessoa melhor, não através do comodismo, não é sentado no sofá, lendo jornal, vendo televisão, que a gente vai crescer na vida, é através do trabalho, da reflexão, Rezbona Nefes, o tempo inteiro, está me perguntando, o que que eu posso melhorar, o que que eu posso fazer, o Itró veio trazer para ele uma sugestão, Vaishmah Moshe, ele escuta o sogro dele, e ele muda o sistema de justiça do povo judeu, escutando o que o sogro veio falar, isso é Torá, a gente saber mudar, pode ser que às vezes eu estou errado, eu vou escutar alguém que vem me aconselhar, e eu vou mudar, eu vou me conectar cada vez mais com Deus, o que que ele quer, não que eu quero os prazeres rápidos e fáceis, eu quero viver com a Emê, isso tem que ser o pré-requisito para o Matan Torá, depois disso, a Parashah pode falar para a gente sobre o Matan Torá, os 10 mandamentos, já que você preparou os utensílios, para poder receber a Torá, agora Baruch Hashem, a Torá pode ser entregue para o povo judeu, Shabbat Shalom! E aí E aí